É Caiozinho Ferraz, só pancada 2.0 Essa música vai pra todos os idiotas do Brasil Que não sabem o que quer, que pede o que tem Essa é Sucesso M10 Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a saltebora Vai ter que aguentar, ela por aí, vivi pra voar Tão linda, não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim e você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou ex-delo atual, idiota Queridão Migs, o melhor a sair do Brasil Repertório novo do Brasil ao vivo, estúdio do XM10 Idiota, como teve coragem que prendeu o anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilando, você jogou a sorte fora Mas tem que aguentar, ela por aí, me vem pra voar Tão linda, não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando falarem de mim, você ter que responder assim, vida Ela tinha tudo, tudo o que eu queria Por fora ela é foda, por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ele tinha tudo, tudo o que eu queria Por fora ela é foda, por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou ex-delo atual Idiota Não tem volta, eu sou ex-delo atual Idiota